Fala pessoal, voltamos com mais um detonado, dessa vez com Orcs Must Die 3, cara joguei muito esse jogo aqui no PC, não sei aqui no Playstation agora se a jogabilidade vai ser assim muito boa né, porque no mouse é muito mais fácil jogar esse aqui, esse aqui é tipo um Plants vs. Zombies, só que 3D. Vamos lá fazer a campanha principal primeiro, para vocês entenderem como é o jogo. É dificuldade, a dificuldade original é mais fraco não. Maximilien está morto, ninguém sabe onde ele está. Ele deixou o Ordeiro, deixou-me, com esses filhos, nascido com a habilidade de usar mágica de rift, Egan não tinha ideia de quão poderoso ele era. Kelsi era o mais estudioso novice do Ordeiro, mas ela não tinha controle. Eu tive que testar suas capacidades. A real Ogre, vai ter você por agora. Sorry, Sorceress. Você irá desejar por essa fate antes de mais. Você acha que ele vai voltar? Wow, é como você está falando que você está dizendo smart coisas. Come, o tempo é terminado. Bom, eu vou escolher o Egan. A principal dessa aqui é basicamente a habilidade especial e esse aqui é o Arco Longo. Vamos botar isso aqui mesmo. Bom, ali embaixo são os pontos que a gente tem ali no T4000 para posicionar nossas armadilhas. O objetivo ali são os inimigos, não pode deixar passar mais que aquilo ali pelo portal, senão perde. E aqui embaixo a gente seleciona as armadilhas e as armas. Vamos ver no controle como a gente vai fazer isso aqui. Você precisa de ajuda com os conceitos básicos, sim. Não lembro mais como é que joga, faz muito tempo que eu joguei. Esse aqui já apareceu. Ah sim, a posição das armadilhas faz toda a diferença. Selecione a armadilha que deseja e posicionar. Posicione a armadilha. Heróis possui habilidades de movimentos secundários, aperte duas vezes o botão de pulo. Almas secundárias, possui habilidades secundárias que gastam mana. Ok, isso é definitivamente não um rift. Escolha sua defesa. Sim. Hum, organizar a barra ali fica mais fácil. Tá, o arco longo, isso aqui eu vou usar. Tá, isso aqui sim, essa parede aqui também. É, ou uma arma ou outra. Tá, acho que tá bom isso aqui. Como que eu seleciono? Posicione a armadilha. Ah sim, colocando pra cima no direcional. Aí aperta o que? Vamos fazer isso. Nossa, eu liberei a horda. Ai ferrou. Ah, é L2. Ah, é L2. Bom. É, por enquanto eu não estou sem prática nenhuma. Tá, vamos lá. R1, seleciona as armadilhas. E R2, você coloca as armadilhas. Tá, acabaram meus pontos. Ah sim, tem que estar selecionado o arco que eu consigo atacar. E você também tem uma barra de vida, né? Ou seja, os inimigos também acertam você. Então cuidado ao se aproximar deles. Se apertar duas vezes assim, ó. No botão de pulo, ele dá especial. Então vamos pegando o jeito. R1, você seleciona as armadilhas. E R2, você coloca. Ué, mas aqui já acabou? Bonitinho. Tá. Provavelmente mais pra frente vai liberar mais armadilhas pra colocar. Provavelmente não. Vai liberar. O número de espaço também deve aumentar de armadilhas que você pode usar. Conforme você vai aprendendo a jogar, né? Pegando o jeito. Porque imagina aí já ter uma fileira de armadilhas que você usar. Você ainda não está com prática no jogo. Se já retira. Eu vou conseguir trabalhar mais armadilhas. Eu vou conseguir dar o primeiro ataque. Tá. Colocar um aqui. Outro aqui, outro aqui. Vamos lá. Liberar algo. Você pode comprar mais inimigos ao caminho? Última horda. Aí ferrou. E ganhamos o primeiro troféu por abater 100 lacaios. Perfeito, a gente não deixou passar ninguém. Ergue inimigos no ar de acordo com o peso deles e depois os joga no chão. Uma armadilha nova, estatísticas. Uma de combos. Caveiras coletadas. Não vi nenhuma caveira. Intocável. Ué, ninguém me tocou. Tá. Deixa eu ver. Quadrado. Não. Ah, apertei não. Mas tá. Liberou esse aqui. Agora... Beleza. Melhorar. Tem uns 16 caveiras. Gastando 3 aqui, aumenta o dano. Não sei se eu vou melhorar essas iniciais porque deve ter mais algumas melhores. Agora o arco sim. O arco eu vou usar muito. Atire na cabeça do inimigo 50 vezes. Tem um arco, tem essa arma aqui. Tem a espada. Bom, deixa eu melhorar o arco. A gente ganhou mais um troféu por melhorar o equipamento. Vou melhorar de novo o arco. Beleza, pessoal. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Nessa primeira missão. Vou fazer o vídeo dividindo missões. Então é isso aí. Se você gostou do jogo, curte, compartilhe e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.